Eu quero, tipo, ajudar um negócio pra vocês. Que foi, Bubu? O que você quer? É que hoje é o aniversário do Croco! É o aniversário do Croco! Mas cadê o nosso pai? Ele foi passar uma... Ele tá aqui. Tá bom. Que foi, querido? O que aconteceu? É que hoje é o aniversário do Croco! Que legal, vamos... Nossa, que lindo! Eu preparei uma festa. Eu preparei uma festa. Eu preparei uma festa. Aqui, ó. Botei os refrescos, os sucos, chips, óleo e... Ah, doces e os cupcakes também. Nossa, Bubu! Você fez isso? Você fez isso tudo? Sim, não fiz. Então, vamos se vestir... A gente já tá vestido de fantasia. Vou preparar uma coisa aqui. Pra decorar a casa inteira. Gente, pessoal, vem decorar a casa comigo, tá? Tá bom. Tá bom. Agora é desse lado. Decorar em... Eu vou decorar em todo lugar. Fica aqui. Primeiro vou decorar as coisas aqui. E eu vou arrumar tudo aqui. gente ignora esse barulho tá esse barulho de chuva e ela decora aqui eu decorei eu vou decora em todo o dia eu vou decora 3 ou 4 meu pai eu vou decorar tudo aqui 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 pronto já decoramos tudo agora eu vou decora peixinho aí a gente tá peraí peixinhos você sabia que hoje saiu do nosso irmão ele falou assim imagina que eu bati vamos ligar para nós todos alô aqui blá 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 ele tá dando abertura e aí eita que que isso peraí quem ama economizar mas não abre mão de qualidade os dois desapareceram peraí gente o planeta criança americanas peraí gente peraí 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 gente peraí gente peraí gente alô o alô alô olha o o a o o o o o Acorda, Croco Ai, o que que foi? O que que foi? O que que aconteceu? O que que foi? O que que aconteceu? Aqui tem uma surpresa pra você Tem uma surpresa pra você Peraí, gente Só mexer que elas estão aí Só mexer que eu Sim Desculpa, senhor Eu falei com a minha mãe Se eu queria Eu ia botar fantasia em você Você botar aqui Bota aqui Bota aqui Bota aqui a coisa de festa Vou cobrir assim Que esse chapéu de aniversário pra você Agora apareceu o anúncio Peraí, gente Peraí, gente Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui A nossa Peraí Apareceu ele A gente Oi, 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 oi Tudo bem? Tô Entra aqui Tá bom Vamos ver o que vocês querem O que foi? O que foi que aconteceu? Peraí, gente O que foi que aconteceu? Parabéns pra você Estrada querida Muitas felicidades Muitos anos Viva É big É big É big É big É big É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tico Croco 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 Parabéns Croco Não sou abrigado, gente De nada Vou dar pra tudo Isso Pronto Agora qual é o seu anúncio? Aqui, peraí, gente Deixa eu pegar aqui Peraí, gente Peraí, gente Só deixa eu sair daqui Do anúncio Pra o Parabéns Croco Agora vou dar Esses capítulos Pra todo mundo Aqui Peraí, gente Agora esse Todo Pra todos Vou dar pra eles Esses todos Esses Esses salgados Aqui Então Aperta pra aí, gente Não Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Agora vou ter que arrumar tudo Pronto Parabéns, Croco Toma Isso é carne Gostou muito de carne Obrigado Peraí, gente Muito obrigado De nada De nada De nada Isso é massa também, tá? Tá bom Muito obrigado Muito obrigado, gente De nada Aqui está presente Aqui está o seu like e inscreva no canal e tchau